A gente aqui no canal, a gente sempre busca produzir conteúdo mais objetivo, a gente busca respostas na ciência do futebol, que são os números, são as imagens, é a análise mais factível que você pode ver, enxergar e ver que aquilo ali existe uma conclusão, sabe? Mas esse vídeo vai para um caminho um pouquinho diferente, ele vai para um caminho mais opinativo para a gente falar de um fator muito importante no jogo, um fator fundamental no jogo, que não necessariamente ele é objetivo, muito pelo contrário, ele é muito subjetivo, porque quando você fala de um jogador bom, você pode estar falando de um jogador que é bom taticamente, que é bom fisicamente, que é bom X, que é bom Y, sabe? Você pode ter ali várias maneiras de definir um jogador bom e um jogador ruim, sei lá, dá um exemplo, os jogadores da mesma posição, Kanté e o Modric, são jogadores que jogam numa faixa de campo muito parecida, o Kanté joga de uma maneira, o Modric joga de uma maneira, os dois são muito bons, mas eu estou aqui para falar sobre talento, E eu acho que de alguma forma o time do Atlético ele tem expoentes muito grandes de talento, mas eu acho que o time do Atlético ele precisa ter talento mais próximo do gol, porque o Kelvin é talentoso, é talentoso, mas ele está longe do gol, o Abner ele é talentoso, para mim muito talentoso, mas ele está longe do gol, o Fernandinho ele é talentoso, muito talentoso, mas ele está longe do gol, Então assim, esses caras eles acabam sendo muito importantes para situações que o jogo pede, então assim, esse talento ele não vai ser descartado, mas esse talento pode não ser tão sentido como um cara que é fundamental para a equipe, tem muito talento, e usa esse talento para decidir jogos, Porque quanto mais perto do gol você joga, mais perto você está de decidir jogos, ponto, sabe? Então assim, olhar para o Atlético e entender a importância de um pavo, eu acho super justo, porque é um jogador assim, sistemático, é um jogador inteligente, é um jogador que pressiona, é um jogador que disputa a bola longa vindo da defesa, ele tem os méritos dele, ele tem as qualidades dele, ninguém questiona isso, absolutamente ninguém questiona isso, Não é o ponto desse vídeo, o Canob é um cara que pressiona, o Canob é um cara que incomoda, o Canob é um cara que marca, o Canob é um cara que transiciona bem, são qualidades que são muito necessárias para o jogo também, e ninguém questiona isso, Mas a gente está falando de jogadores que a bola caiu no pé deles, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa diferente, a bola caiu no pé desses caras, a gente sabe que de alguma maneira, primeiro, eles tem facilidade para se encontrar, e eles tem facilidade para buscar soluções que outros jogadores não necessariamente podem conseguir, Buscar soluções que não necessariamente jogadores mais limitados tenham a possibilidade de conseguir, então olhando assim para o time do Atlético e vendo as opções de talento que se tem, e ainda mais na véspera assim, próximo de um confronto contra o Flamengo, que para mim é o time mais talentoso do futebol brasileiro, eu acho que independente se a gente for jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, 3 goleiros, independente, a gente precisa ter foco de talento, Eu acho que, por exemplo, contra o Flamengo na Copa do Brasil, essa questão do foco de talento foi muito desequilibrada, não foi nem pelo fato do Atlético estar muito defensivo, É porque o Flamengo tinha muito talento e o Atlético não tinha, o Atlético tinha um centroavante ok para o futebol brasileiro, que era o Pablo, E o Flamengo tinha um cara de 18 milhões de euros que está prestes a ir para uma Copa do Mundo e que pode decidir qualquer jogo a qualquer momento, Essa foi a diferença que pesou no confronto da Copa do Brasil, não foi questão de estratégia, foi questão que a gente perdeu um gol na cara com o Matheus Felipe no Maracanã E o Pedro tirou uma bicicleta de onde não se esperava, então pensando na sequência do Campeonato Brasileiro e pensando na sequência, obviamente na decisão da Libertadores, Eu quero ter jogadores que tirem cartas da manga, eu quero ter jogadores que tirem coelhos da cartola, eu quero ter jogadores talentosos perto do gol, E assim, não estou comparando o elenco do Atlético com o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo tem uma fonte de talento muito maior, Mas, o Atlético tem três jogadores que eu considero muito especiais, que eu acho que eles precisam estar sempre jogando, por serem essas fontes de talento, Querem tentar adivinhar quem é? Comenta aqui embaixo, um salve para a Evolução Pizos e United Gym e KTO, Que eu vou trazer o Campinho para a gente trocar uma ideia, porque o Campinho é sempre o nosso Campinho, beleza? Que quase que vai para a tela um vídeo de Casimiro, que eu estava vendo aqui, mas enfim, vou tacar na tela, Para a gente começar a nossa resenha e vocês entenderem basicamente o que eu estou falando. Campinho do Atlético escalado, escalei o Atlético no 4, 2, 3, 1 e a gente vai mudar aqui as alternativas. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, baita dupla de zaga, baita dupla de laterais, goleiro espetacular. O Atlético está muito bem servido quanto a isso. Você tem Hugo Moura e Fernandinho, dois volantes assim que tem muitos méritos, muitos méritos. Agora a gente vai falar de um quarteto ofensivo. Como escalar esse quarteto ofensivo? Será que é um quarteto ofensivo mesmo? Beleza, vamos entender esse cenário. E eu primeiro vou contar para mim quem são esses jogadores que tem que jogar em qualquer circunstância. Coelho, Teranjo e Vitor Roque. Primeiro ponto é esse. Eu acho que esses três são os três melhores jogadores do Atlético que jogam mais próximo do gol e que são os jogadores mais talentosos. E eu acho que são jogadores que se encaixam muito bem. Coelho é o cara do 1 contra 1. Coelho é o cara do drible, da capacidade de se conectar, mas de uma explosão muito forte em jogadas individuais. Você tem o Teranjo como esse cara mais criativo, esse cara que se aproxima mais do gol, mas é um cara criativo, esse camisa 10. E você tem o Roque como o 9, o cara que desequilibra dentro da área, o cara que tem ali uma certa movimentação, mas desequilibra dentro da área e é um jogador muito diferente. Então assim, esses três eles precisam jogar, o que acaba deixando uma vaga de lado. Você pode em jogos mais acessíveis, por exemplo, jogo contra Cuiabá. Eu não sei nem se todo mundo está à disposição no jogo contra Cuiabá. Esse cara com certeza não está porque ele foi expulso no último jogo. Mas você pode pensar no Vitinho. Um Vitinho jogando por aqui é um cara que vai ter a perna boa para levar para o fundo. E por exemplo, a gente perde muito com o Canob, porque não é um cara que leva esse jogo para o fundo. Então a gente deixa de utilizar parte do campo. O jogo de futebol cada vez fica mais difícil, porque não se tem espaço. E o Atlético, ele abre mão do espaço. Entende o que eu estou tentando dizer? É meio doido, mas eu acredito que faça sentido, sabe? Então você tem ali a possibilidade de botar o Vitinho pelo lado direito. Ah, Thiago, mas não é melhor o Coelho pelo lado direito do que o Vitinho? Cara, como eu falei, para mim o Coelho tem que ser prestigiado. Para mim o Coelho tem que jogar onde ele se sente mais confortável. Ponto. Sabe? Ponto final. Então, se alguém for mudar de cenário, que mude o Vitinho. O Vitinho não é mais aquele cara finalizador que precisa estar em uma posição de conforto ali para desequilibrar jogos. Então, assim, mesmo vendo de boas partidas, e eu realmente acredito que o Vitinho vem fazendo bons jogos, eu vejo no Coelho de um ponto a mais equilibrado entre as três fases do jogo, que é recompor, construir e atacar. Beleza? Primeiro ponto. Então você tem a opção do Vitinho. Você tem a opção de botar o Canóbio também, que na teoria é o cara titular desse lado. É um cara que te dá até mais segurança por marcar bem, por recompor bem. Sabe? Então você teria um cara mais de ponto de equilíbrio. Para jogos mais até disputados ali dentro do Campeonato Brasileiro e tudo mais, você pode ter o Canóbio como esse cara pelo lado direito. É um cara que te associa pouco, é um cara que se conecta pouco aos outros, mas você vai ter um contraponto, né? Você vai ter muito talento pelo seu lado esquerdo, você vai ter um Canóbio mais limitado pelo seu lado direito, mas eu acho que conforme o seu quarteto tem muita qualidade, o Canóbio pode até se sentir melhor, ele pode participar desse contexto de maneira mais fluida, com uma fluidez bem melhor, sabe? E você pode pensar em um jogador de meio campo, você pode pensar, por exemplo, no Alex Santana, aí a gente iria para uma formação curiosa. Uma formação curiosa, que é mais ou menos isso aqui. Você teria o Alex por aqui, você teria o Fernandinho por cá, você teria o Cuede por aqui, e você optaria por um losango. Essa questão do losango, eu já achei que era impossível, que o Atlético não conseguiria atacar pelo centro, que o Atlético teria dificuldade de atacar pelo centro e blá, blá, blá. Cara, os jogos contra o Palmeiras mostraram que não. A gente, num contexto dificílimo, a gente conseguiu atacar pelo centro bem. O que eu digo atacar pelo centro? Cara, pensa. Sei lá, vou posicionar aqui o nosso próximo jogo, Cuiabá. Cuiabá vai marcar assim, goleiro, aí você pega aqui o lateral direito, que vai ter esse duelo constante com o Cuede, aí você tem três zagueiros, pá, 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 você tem o lateral esquerdo, você vai ter dois volantes, você vai ter dois jogadores abertos, e você vai ter um cara mais à frente. Então, qual a região que se tem mais jogadores? O centro é mais congestionado, por exemplo. Vitor Rocha afundou aqui, levou o zagueiro, levou o Marlon, e o Terence está na entrelinha. Ele vai ser muito fácil, é muito fácil para o Terence ser pressionado, tanto aqui, quanto aqui. O próprio Cuede, jogando nessa entrelinha, é mais fácil de ser pressionado. Mas é aí que você mostra a capacidade do jogador jogar em espaço curto. E eu acho que tanto o Cuede, quanto o Terence, quanto o Rocha, tem essa capacidade de se encontrar e jogar em espaço curto. Você não fica obrigado a todo momento jogar pelo lado do campo e meter bola na área, já que o Atlético é um time que faz pouco gol, tipo, bola na área. O Vitor Rocha, que é o centroavante, titular é o ataque de baixo, sabe? Ah, Thiago, mas o lado direito não ficaria desequilibrado? De certa maneira, não. Porque esse camisa 10, com a subida do Kelvin, ele ficaria confuso. Esse cara, ele sobe para pressionar o Fernandinho, porque se for esse volante para subir para pressionar o Fernandinho, ele abre uma brecha para o Terence. Se for esse camisa 10 para pressionar o Fernandinho, ele deixa o Kelvin em um contra um, sabe? Ele deixa o Kelvin em um contra um. E é isso que a gente quer. No mínimo, igualdade numérica. Nesse lado é a mesma coisa. Você sobe aqui com o Abner, o volante pode ficar grudado no Alex, você vai ter o Coetho se movimentando entre lateral e zagueiro, sabe? E esse cara, ele vai se obrigar a pegar aqui o Abner. Então, às vezes, a gente pode pensar até num volante de mais qualidade para o Fernandinho, se esse cara é da sobra. Então, você pode pensar, sei lá, no... Vitor Bueno. Um Vitor Bueno. Aí você pensaria que... Porque esse cara sobraria, esse cara não marcaria tão bem, ele ficaria entre três. Tiago Heleno subiria, Pedro Henrique subiria, esse cara ficaria entre três. Sabe? Então, Terence, pode estar nessa marcação individual aqui com o volante, com o Edio do lateral, o Abner do extremo, o Kelvin do lateral, o extremo pegando isso aqui, mas o Fernandinho sobraria. Então, assim, óbvio que vai depender de muitas movimentações, mas eu acho que em jogos que a gente naturalmente é favorito, isso principalmente vai acontecer no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ter talento. E talento, às vezes, é abrir mão de um volante para botar um meia, mas mudar um pouquinho a sua função de um meia. Sabe? E em jogos como é o jogo contra o Flamengo, você precisa ter o talento porque você precisa que as chances que você crie sejam aproveitadas. Porque não vão aparecer 30, 40, 50 chances. Vão aparecer uma, duas, no máximo. E esse talento te dá mais chances dessas chances acontecerem por parte da construção e dá mais chances dessas chances serem aproveitadas. Então, minha campanha é por Coelho, Terence e Vitor Roque, titulares absolutos. O resto a gente vê.